Música Cacos, o Parlamento Nacional atuaça a imunidade da Vice-Primir-Ministro Zé Reis Cacos, o Parlamento Nacional atuaça a imunidade da vice-presidente do Zé Reis, onde ele participa em processo de julgamento, tamba estatuto arguido do Zé Reis, de da unha a nes membro-governo. O governo atuaça a imunidade para ele, mas ele participa em processo de julgamento durante o ano. Mas o presidente do Parlamento Nacional atuaça a imunidade da Vice-Primir-Ministro Zé Reis, também o pedido do Tribunal Distrital de Lim. Zulgamento para arguido do Zé Reis e a lorongura nulurasing hito fulangne, Tribunal decidir adiar para a lorongura nulurasing hito fulangne, ou de continuar rona declaração que se arguido João Batista Fernandes Alves no arguido José Maria dos Reis. Ilaro Guzmão, Tomás Suárez, Jemen.